Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu tô adorando que vocês estão compartilhando com a família, com os amigos, com a namorada, com o seu amor, com o seu marido, com todo mundo. Tô adorando, ai gente, eu tô no Spotify também, tá? Então entrem no Spotify, digitem lá o canal da Lisa Gomes ou o canal Lisa Leve Solta, eu vou estar lá juntinho com vocês, você pode dirigir, escutando todas as entrevistas e essa que eu vou fazer hoje que tem uma importância gigantesca na nossa vida. Muita gente não sabe disso e também esquece, não quer procurar saber, não se importa com isso, mas hoje o tema é propriedade intelectual. E claro que ao meu lado eu vou convidar uma amiga querida que eu adoro, tenho muito carinho, muita admiração por ela, que é a doutora Mara Peixoto, advogada mais linda desse Brasil. Que prazer, muito obrigada, você é minha amiga, né? Minha amiga, viu gente? Isso aí que ela falou é tudo por amizade. Não, mas é verdade, eu tenho muita admiração mesmo, você sabe que eu tenho admiração por você. Eu sei, eu sim, obrigada. Mara, temos um tema importantíssimo, o qual você conhece muito bem, a gente já conversou inúmeras vezes. Inclusive, quando eu estou no TV Fama, lá no TV Fama tem alguma pauta relacionada ao direito autoral, uma coisa que eu digo, Mara me socorre, pelo amor de Deus, ela vai me ajudar. E é uma delícia, né gente, imagina, servir, Elisa? É, e é muito bom de saber que a gente pode falar sobre isso. Claro que pode, devemos, né? É, e alguns famosos estão perdendo suas marcas. Mas antes da gente falar dos famosos, vamos falar por que é tão importante registrar uma marca. Pois é, Elisa, existe um conceito, né, aí fora com relação a registro de marcas. As pessoas acham que para registrar a marca, primeiro, que é caro, né, e que as pessoas, ah não, eu sou pequenininho, ou então, eu sou famoso, ninguém vai se atrever a pegar a minha marca. Isso é um engano, né, eu sempre falo, eu nas minhas palestras, eu sempre procuro intuir isso, né, dizer o quanto é importante você se prevenir de um suposto acontecimento. Por quê? Existe o órgão, que é um órgão federal, que é o INPI federal, o único órgão responsável pelo registro de marca e patentes no Brasil. Eu faço isso, trabalho com isso há 30 anos, eu tenho o louvor de dizer isso, porque é uma matéria que eu faço questão de estudar muito, de me aprofundar sempre que posso. E a importância está nisso, primeira coisa que eu digo é você se despertar para a questão da importância, né, e não é essa questão de ser caro, não é caro, esse mito que as pessoas criaram, ah não, sou empresa grande, eu sou artista famoso, então é a importância. É importante, você abrir um negócio, vamos supor, estamos aqui no Frida Bistrô, esse lugar lindo, fofíssimo, fica aqui no Tatuapé em São Paulo, abriu, escolhi o nome, então esse nome não vai procurar, não vai atrás, não vai ver se já tem registro, aí o negócio começa a bombar, tem muito sucesso a empresa. Isso aí. De repente, aquela pessoa que registrou entra em contato com essa empresa para poder... Notifica, notifica, muita gente até com uma ação direto, a depender, você sabe, Lisa... Perde. Lisa, você sabe que eu sou advogada de muitos artistas grandiosos no Brasil, e as pessoas acham que, ah, ele não vai me enxergar, ele não vai me ver, imagina, eu sou muito pequeno para ele me enxergar, não é nada disso. Existe uma equipe, que é a minha equipe, que está o tempo todo lá, sabe, fazendo acompanhamento e vigilância. Então, quer dizer, se eu faço isso com os meus clientes, obviamente, os advogados da parte contrária farão o mesmo. Sim, sim. Então, há de fato um acompanhamento e vigilância, por isso que é detectado, por isso que é notificado, e a pessoa, muitas das vezes, parte para a ação direta, e tem que pagar pelo uso da marca no período que utilizou. Como assim? Então, se o negócio está... Abrir o negócio está funcionando durante um ano, vai pagar durante um ano? Isso. Retroage o tempo de uso e eu ponho o valor que eu quiser. Porque, veja bem... Então, não tem um valor a pôr. Você coloca... Veja, a marca, ela já tem um valor só por ela estar registrada. É importante dizer isso, viu, Luiz? Tá. A marca, aos olhos do outro, aos olhos de quem vai utilizar aquela marca, aquela marca já tem valor pelo simples fato de ela ter registrado. Isso já é um... Porque há um investimento para registrar. É pequeno, mas há um investimento. Aí você coloca no mercado. Aí outra pessoa entende que não... Ah, não vai... Aquilo que você falou. Se eu detectar, eu notifico. Eu ainda sou boazinha, sou aquela advogada, sabe, que chama o meu cliente e fala, olha, vamos notificá-lo, vamos conscientizá-lo de que ele não pode mais. Se ele não tirar no prazo que eu dou, que é 48 horas... Aí entra. Então, veja. 40... Imagina que eu notifique a Frida aqui. Imagina que eu notifique... Sim. Ela tem que acabar com tudo isso aqui em 24 horas. Ou seja, tem que mudar de nome. Mudar de nome. Se ela mudar de nome, ela pode continuar trabalhando. Mas você entende, Luiz, que ela já divulgou, ela tem os quadros, ela tem todo um trabalho em cima da marca. E se ela... O nome aqui, a gente está dando o exemplo daqui do Frida, não é o caso. Claro, claro. Mas o Frida, F-R-I-D-A, está registrado por seu cliente. Perfeito. Aí você vem, notifica e ela muda e coloca um Hzinho no final. Não vai dar certo. Por quê? Porque a marca, a lei da propriedade intelectual, ela tem alguns impedimentos. Então, por exemplo, não pode haver colidência frontal, é claro, Frida, Frida. Não pode, por exemplo, alguém escrever free, free, de livre, da. Certo. Não é Frida, mas é Free-da. Eu estou lendo Frida, entende? Então, não pode haver essa colidência parcial, não pode haver colidência fonética. Porque eu posso dizer assim, ô Lisa, vamos lá na Frida tomar um café? O que é Frida? O Frida com Y ou o Frida com I? Não faz sentido. Então, a lei não permite. E, inclusive, vou te falar uma coisa muito interessante que ninguém sabe. Não pode haver também colidência de concepção. Mas, doutora Mara, o que a senhora está querendo falar comigo? Então, vou te dar um exemplo de marca conceptiva. Por exemplo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, aqui mesmo no Tatuapé, surgiu uma empresa chamada NaFuca. Não sei se você lembra disso. Mas vocês lembram da Nacombi? Você lembra do restaurante japonês Nacombi? Nacombi, eu acho, não, não me recordo. Mas eu vou te dizer que esse era um japonesinho lá do passado. Ele pegava aquela Kombi. Você sabe o que é uma Kombi? Sim. Porque tem gente que não sabe. Ele é perua, né? Então, ele pegou uma Kombi e saia fazendo as suas frituras. Comidinhas japonesas. E aí, ele foi crescendo. Tem loja em todo o shopping. Os maiores shoppings. É maravilhoso. Aí, uma pessoa pegou o mesmo conceito. Pegou um fusquinha e pôs NaFuca. O conceito é o mesmo. Então, ele pegou os olhinhos da Kombi, fez os olhinhos japonês, botou uma bandana vermelha e achou que estava podendo. Esse cliente, Nacombi era meu cliente. O NaFuca teve que pagar milhões para o Nacombi, que depois disso virou uma franquia, de tanto que ele ganhou dinheiro. Nossa. É. Para você ter uma ideia. NaFuca e NaCombi. Alguém fala, mas são diferentes. Mas o conceito é igual. Entendi. É a mesma atividade? É um carro? Tá. Então, tudo... Ah, tá. Por ter sido um carro, mas são carros diferentes. Isso. A fonética... Parecida. A fonética é parecida. Não, acho que até com a fonética é diferente, né? Bem diferente. NaFuca e NaCombi. Tá. E o que ela está deixando bem claro, gente, é que você pode abrir vários negócios. Você pode abrir como existem inúmeras padarias, mas abra com um nome diferente, não que um que já está registrado. E nem semelhante, viu, minha gente? E nem semelhante. Então, é só para poder entender. Doutora, você... Eu vou chamar de você, gente, que é minha amiga. Por favor. Você é advogada de vários artistas. Exato. A gente pode citar Eduardo Costa, Leonardo também, Zé Felipe, a nossa querida Virgínia, Vagninho Martins. Virgínia, enfim. Tantos e tantos e tantos artistas. Gretchen. Gretchen, maravilhosa. Enfim, são vários artistas que já registraram a marca com você. Isso. Quando, vamos supor, Eduardo Costa. Eduardo Costa chegou e falou, doutora, eu quero abrir a minha... Ele abriu, né? Uma cervejaria. Cervejaria. Cigarro, né? É, de cervejaria. Isso. E ele falou assim, já vamos abrir. Você travou ele ali e falou, não, calma, tem uma importância aqui de registrar. Ele não ligou para isso? Não. Não se atentou a isso? Não. Ele, graças a Deus, me obedece. Porque, assim, gente, existe um investimento muito alto nas coisas do Eduardo, do Leonardo. Não tem jeito. Então, eles me consultam primeiro. Já foram várias marcas que Eduardo, Leonardo e até a própria Virginia quis, que não, eu impedi. Eu não. Já existia. Já existia. No caso de algumas empresas grandes, como essa que eu citei, Elisa, existe uma grande possibilidade de a gente comprar a marca do outro. Ah, tá. Porque é um investimento marcário, né? Mas quando você ainda é pequeno, que ainda para registrar a marca ainda é caro, imagina comprar a marca do outro. Tá. Aí, quando você fala de semelhanças, Virginia lançou um produto. Isso. Não sei se foi registrado. Todos os produtos são registrados. Então, ela registrou, ela lançou um produto de bebê. Isso. Maria's Baby. Maria's Baby. É. Que foi muito parecido com uma das Kardashian. Isso. Todo mundo comparou muito aquele momento. Isso. Vamos falar sobre isso. É importante. Não teve problema disso? Porque ela mora fora do país? Porque é muito parecido. Então, me perdoe ir na contramão do que nós estamos dizendo, porque é justamente isso que a gente tem que mexer aqui, é com aquilo que as pessoas acham ser igual. Não tem igualdade nenhuma. O conceito era uma mãe com um roupão e com o bebê do lado. A marca é outra. Não tem nada a ver com Maria's Baby. Não tem nada disso. Mas os frascos, os tons, tudo era muito parecido. Não é, Lisa. Não. Sabe o que houve? Você sabe, né? Nós estamos falando da Virgínia Fonseca. E aí tudo vira uma explosão, né? Sim. Então, primeiramente, eu preciso dizer que cores não são registráveis. Porque se fosse assim... Vamos lá, vou chamar você para pensar sobre isso. Se fosse assim, Santander e Bradesco iam brigar muito, né? Verdade. Então, já vamos partir de um pressuposto que a Virgínia usou azul e rosa, porque o produto é para meninas e meninos. Então, ali já tem uma marca que nós chamamos de marca evocativa. Já está dizendo que ali aquele produto tanto pode ser para menina como para menina. Então, é marca evocativa. Não tem força. Aí, se você botar, Lisa, mulher de roupão com criança no Google, imagina. Você vai encontrar milhares. Então, a marca, esse bordão, essa questão, ela está diluída. Não há força. A Virgínia não copiou ninguém. Eu nem recebi notificação para você ter uma ideia. Não teve nada. Foi só a mídia que falou. Nem eles lá falaram alguma coisa. Nada. Nada. Não teve notificação. Não teve... Foram as pessoas, as próprias fãs, tanto de lá quanto de cá, que começou a fazer um burbulhinho, um burbulhinho para mim. Mas aí, é que ficou realmente muito parecido, né? Porque tudo que a... Eu nem lembro uma das Kardashian lá. Esqueci o nome dela. É, eu esqueci o nome dela agora também. Esqueci também o nome. São tantas Kardashian. Enfim, que ela lançou e depois que ficou grávida, ela engravidou, teve neném e já lançou o produto. A Virgínia foi no mesmo caminho. Eu acho a Virgínia inteligentíssima. Além de linda, acho ela inteligentíssima. Ela é linda. Muito rápida. Lançou o produto. Quem sabe ela não está pegando esse dinheiro e guardando a popocinha da filha ali. Não é? Eu faria a mesma coisa, gente. Não vou mentir para vocês, não. Faria a mesma coisa. Guarda para o futuro da criança. Qual o problema? Mas assim, foi tudo conversado antes, viu? Quanto tempo? Ah, muito tempo. A gente está falando de... Então isso já estava desde a gravidez? Eu tenho... Nós fizemos o registro da marca Marias Baby antes delas nascerem. É... Então é importante dizer isso, tá, gente? Não foi assim no susto, né? Não foi assim. Agora que a marca foi publicada, porque tem todo um desenvolver, um layout. Sim, sim. Porque tem que registrar tudo. Tudo, a gente registra tudo. Os bordões. Por exemplo, tem a bonequinha que se chama Trururu. É tudo registrado. Maria Flor, antes de nascer, já estava registrado. Vai vir uma série de produtos com Maria Flor. Vão vir mais produtos. Opa! Tem muita coisa. Já estão registrados. Já estão registrados. Uns 50, pelo menos. Pelo menos. Gente, mas... Virginia... Você é rápida, hein, amiga? A advogada dela que é rápida. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos falar de Ludmilla, né? Ludmilla que está tendo um problema agora com o Numanais. Porque registraram o Numanais, mas com o Y. Mas, ela ainda fez um show agora recentemente no Rio de Janeiro. Lotou mais de 30 mil pessoas. Foram 33 mil pessoas. E ela fez com o nome Numanais. Por que ela conseguiu fazer esse show com o mesmo nome que está em briga ali, né? Que está ainda... Então, primeiro, há controvérsias. Eu sou advogada da controvérsia, sabe, Elisa? Sou. Porque, primeiro, eu conheço muito a lei. E eu quero dizer que é uma frase, não é apenas uma marca. Então, começa por aí, tá? E uma marca, para ela identificar uma marca onde ela tem o poder de comercializar ou de impedir, ela tem que estar registrada. Registrada. A anterior. Me parece que a outra está em processo de registro. Então, se a outra está em processo de registro, logo, você não tem registro. Então, quando eu digo que é a controvérsia, por isso que ela conseguiu. Se ela perder, aí entra naquela conversa lá que nós falamos antes. Aí a outra lá vai começar a contar do tempo que ela utilizou a marca, vai entrar com uma ação. E aí, se ela provar anterioridade... Quer dizer, porque deixa com uma coisa muito importante. Não basta registrar a marca lá, hein? Você tem que usar. Ah, tá. Se está sem uso, eu posso entrar com uma coisa que nós chamamos de pedido de caducidade. Então, tem brechas. Opa! A lei tem muita brecha. Por isso que eu começo essa entrevista falando. Há controvérsias. Caducidade, que é, no caso, também quando funciona para uma lei criminal. E quando... A caducidade na minha área, que é absolutamente administrativa... Quando o processo caduca, quando fala assim, não é um tema popular, né, gente? Isso. É isso. Para aquele processo caducar, quando eu digo para a Lisa, Lisa, você não pode usar. Posso sim, a marca é minha, mas eu tenho registro. Não, peraí, você não está usando a marca. Existe um período para que você fique ali, abstene ao uso da marca. Sim, entendi. A partir daquele tempo, eu estou com um caso, sim, eu estou com um caso que eu não posso falar ainda, que envolve um nome gigante, ainda estamos na negociação, não posso falar, que alguém entrou com um pedido de caducidade. Que é o que prescreveu. Não prescreveu. Prescreveu a parte contrária. Ele está achando que ele vai conseguir, mas ele não vai. Gente, quem é essa pessoa? Me conta. Não posso falar ainda, mas eu prometo que Lisa vai me chamar. É famoso. Muito. Gente, estou passando mal, preciso saber. Depois eu te conto. Sou curiosa. Eu sou curiosa. É uma coisa horrível isso. Mas você sabe que eu não posso, né? Porque a coisa ainda está em vias de acontecer. E eu não posso falar ainda, porque a discussão... Essa pessoa vai perder? Não vai, porque eu estou de olho na prescrição. Ah, tá. Mas vai ter uma discussão. Eu falei certo, não falei? Falou certinha. Mas vai haver uma discussão. Gente... Porque o lado de cá é muito poderoso. Entende? Gente, é apresentador? Ô, Lisa, você não me cutuca, não. Gente, eu estou demais. Não posso, gente. Olha, eu prometo, isso já está se desfazendo, eu prometo que eu venho aqui contar. Tá bom. Vamos, então, falar agora de Maiara e Maraíza? Ah, sim, né? Das patroas, né? Tinha um projeto maravilhoso com a Marília, que estava escrito lá, As Patroas. É, e agora surgiu aí uma outra história de que quem começou com isso foi o Gustavo Lima, né? Você ouviu essa discussão? Então, eu não estou entendendo mais nada. Eu também, gente. Então, é assim. As meninas têm o pedido de marca. Existe um monte de patroa, despatroa daquilo. As patroas que é dela, das patroas, para as patroas. Tem patroas também, né? Tem, tem. Então, Lisa, assim, tem situações que a marca se torna vulgar. Não vulgar no sentido pejorativo, mas no sentido diluído. Eu não posso ser dona da marca patroa e nem você. Se eu tenho um complemento e uma logomarca que difere da tua, eu posso utilizar. Então, elas podem utilizar? Pode. É mesmo. Então, elas não precisam mais brigar por essa marca? Pode me procurar, tá, menina? Você garante isso, Mar? Eu vou. Olha, até... Agora eu vou ler. Garante isso, Mara, que elas vão ter... Elas podem. Gente, que maravilha! Elas podem. Eu não sei como é que o advogado está... O advogado delas, porque eu cuido de vários artistas, mas eu não tenho a honra ainda de ter as meninas, né? Eu até mandei um recadinho, fui um pouco atrevida, dizendo quem eu era, dizendo que eu enxergava ali uma controvérsia, se elas quisessem eu fosse discutir. Mas ninguém me chamou, eu acho que o advogado também pensa como eu, o advogado delas, certamente, né? Então, eu não acredito. Elas só não vão continuar se não quiserem. Entendi. Caso elas ainda não resolveram esse assunto, eu vou te dar um contato. Mas, pelo visto, está bonendo aí. Então, eu estou arrasando. Existe toda uma notoriedade, beleza? E existem as brechas também, como você falou, né? Existem essas brechas. Agora, qual o orgulho, assim, Mara, que se sente de entrar para o Guinness Book Brasileiro? Mara, 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 Mara. Oh, meu Deus, Lisa! É muito chique essa mulher de gente fora. Entre nas redes sociais dela, ela posta tudo lá sobre o trabalho, ela viajou, chegou agora há pouco. Verdade. Vai receber um prêmio, né? Então, vamos por partes. É. O que você foi fazer fora do país? Pois é, sempre que vou fora do país, ou é atender realmente um cliente, ou é acompanhar meu marido, né? Você sabe, né? Shows aí internacionais e tudo mais. Mas, dessa vez, foi uma situação muito diferente, muito gostosa, né? Eu curti muito, porque, de fato, esse é meu primeiro prêmio internacional. Eu falo isso porque, aqui no Brasil, eu já tive vários prêmios, mas ser condecorada, minha gente, no Louvre, só, né? Pela Academia de Letras. Você está com o seu tão lindo. Então, e então, Lisa, foi uma delícia de viver isso, porque, há uns anos atrás, eu fui convidada para ser coautora de um livro, que chama-se Quais de Mim Você Procura? E, lá, tem todas as mulheres do direito. Então, são oito livros. Cada livro é um tipo de mulher. Então, mulheres na psicologia, mulheres na gastronomia, mulheres na aviação e mulheres do direito. E eu fui a escolhida para representar as mulheres de direito lá em Paris, ganhando esse prêmio espetaculoso. Faço parte, hoje, sou membra da Academia de Letras da França. Que maravilha! Divina Academia de Artes. Eu não estou me aguentando, de tanta felicidade. Você está muito mentida, ela. Mas, olha, gente, é muito bom. Eu exercito. Eu trabalho há 30 anos. Eu tenho 60 anos de idade. Trabalho há 30 anos. Então, eu penso que o trabalho, o meu trabalho, dia após dia, acreditar que eu posso, me levou a esse prêmio. E é de todas nós, né? Mas eu acho que o seu trabalho é um trabalho... Você é uma pessoa muito disciplinada. Muito. Então, acho que isso faz a diferença. Claro. Com certeza. Para tudo. Acho que quando a gente tem uma disciplina, é diferente. E é gostoso de ver que uma mulher, todas nós, porque todas nós brigamos por isso. Perfeito. Por um espaço. Claro. E uma mulher sair daqui, receber o seu prêmio, chegar lindíssima, maravilhosa, representando não só todas nós, mas o país. Verdade. O país. Então, é importante para a gente. É importante que todo mundo saiba que essa mulher, que é você, foi lá fora e representou todas nós, principalmente quem é da área, né? Pois é. Eu fiquei muito feliz, porque a minha história pode levar uma oportunidade para quem leu, né? Porque ali eu conto uma história. Infelizmente, Liz, eu tive três páginas apenas para contar uma vida toda. Mas é o começo. Não é? Começo de tudo. Já fui convidada para escrever um livro inteiro, né? Porque modéstia à parte ficou muito bonito, ficou lúdico, não ficou... Eu não usei aquela juridiquês para não ficar cansativo. Então, as pessoas que leem meu livro, elas me ligam dizendo, nossa, eu quero fazer direito. E é muito legal tudo isso, né? Você levar isso, né? Claro, claro. Essa coisa de você fazer valer aquilo que você botou na prática, porque tudo que está ali, eu exercito. Não é da boca para fora, não são belas palavras. Entende? São coisas minhas, de fato. Entendi. E ela, que é casada com o Vagninho Matias. Meu amor. É, que os dois, o Vagninho, que arrasa no samba. Verdade. Gente, olha o samba, eu danço com o Vagninho. É verdade. Também artista. E aí é difícil, né? Porque você tem que... Você é advogada, tem que acompanhar, às vezes, o marido, o samba, para tudo quanto é lugar. Até porque eu sou empresária dele, né? É, para empresário, para os shows, mas dá para se divertir. Dá para me divertir, eu caio no samba. Às vezes a pessoa fala, nossa, às vezes eu vejo uma mulher tão executiva, né? Mas, gente, então eu entrei melhor que você poder balançar. Gente, o mais impressionante é isso, porque eu vou com rasteirinha, chinelinho e ela não tira o salto. Não. Não sei como ela aguenta. É, gente. É uma coisa... Não, gente, não tem jeito. É um estilo, né? A gente vai adotando, eu me sinto bem, então é assim. É. Mara, então tem um projeto para escrever algum livro só seu? Sim. Sim. Contar a história de Mara, contar tudo bonitinho. Isso mesmo, eu vou escrever As Mulheres que Há em Mua. Porque esse livro... Já está registrado, não peguei não, hein? Já está registrado. Esse livro, gente, que eu escrevi, Quais de Mim Você Procura? É uma... Quem elaborou, quem trouxe para o Brasil tudo isso foi a Kátia Teixeira, uma grande mentora, mentora das mentoras. Muito obrigada, Kátia, você é uma querida. Muito obrigada pela oportunidade que você me deu. Você precisa entrevistá-la, viu? Beijo, Kátia, vem aqui. Ela é espetacular. Então, Kátia idealizou esse projeto. Olha esse sol lindo, gente. É, e está entrando em você. Kátia idealizou esse projeto e nos convidou e essa coisa toda. Então, eu pretendo agora fazer um livro, esse é Quais de Mim Você Procura, e agora eu vou fazer As Mulheres que Há em Mua. Acho que vai ser bacana. Que ótimo, maravilhosa. Então, a gente vai torcer para sair logo esse livro, né? Não, vai sair logo, 2023, se Deus quiser. Já está no forno. Então, maravilha. Obrigada, meu amor. Imaginei, eu que agradeço. Faça suas redes. Gente, vocês me encontram ali no Instagram. TikTok faz dancinha. TikTok não, deixo isso para o Vagnino. Faço não, viu, gente? Vagnino faz tudo. É Essencial MP, que é a minha rede de trabalho. E doutora DRM, depois eles vão escrever aqui embaixo, não vai, Liza? É, DRA Mara Peixoto. Aí vocês vão ver minhas brincadeiras. Isso, doutora Mara Peixoto. Então, entra aí nas redes sociais, Instagram, achem ela. O canal do YouTube tem que fazer. Isso, eu tenho, o canal do YouTube. Doutora Mara Peixoto. Doutora Mara Peixoto. E também me sigam, arroba leisagomesreporto. Estou adorando esse sol aqui, gente. É verdade, eu adoro sol. Então, me sigam nas redes sociais, arroba leisagomesreporto. TikTok, Facebook, todas as redes sociais. E também estou no Spotify. Então, para você que está curtindo aqui no YouTube e está curtindo também no Spotify, gente, me segue nas redes, segue também a doutora Mara. Valeu. Muito obrigada. Beijos, gente. Até a próxima. Beijos afetuosos.